Arrocha! 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 Tem que ser assim, agarradinho, fazendo carinho, me dando beijinho, em qualquer lugar, na rua, na praça, ou dentro do carro, até lá na sala, longe de seus pais. É nesse agarradinho, é nesse peão pé, é nesse beija-meija, que eu quero te amar. É nesse agarradinho, é nesse peão pé, é esse beija-meija, que eu quero te amar. Arrocha! Segunda! Se você quer meu amor, tem que me conquistar A cada dia, um pouco mais Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim E não me contrariar E aí? Tem que ser assim, agarradinho Fazendo carinho, me dando beijinho Em qualquer lugar, na rua, na praça Ou dentro do carro, até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarrar, agarrar nesse Esse beija, beija que eu quero te amar É nesse agarrar, agarrar nesse Esse beija, beija que eu quero te amar É nesse agarrar, agarrar nesse Esse beija, beija que eu quero te amar É nesse agarrar, agarrar nesse Pega, beija que eu quero te amar Música 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 Música